Gente! Depois da praia, daquela situação toda lá, né? Praia, espumante pra limpar a serpentina, cachaça da nossa querida, linda amiga, Ana Mota. A gente se embarcou aqui, não lembrou pra almoçar, porque todo mundo tem que comer em algum momento da vida. E a gente chegou aqui no Conchego Carioca. É no bairro da Fátima. A Fátima tá de sacanagem com a gente hoje. É praia dela, é bairro dela, é restaurante dela, é tudo dela. É, mas quem indicou foi a Ana. Ah, é verdade. Quem indicou foi a Ana. Foi a Ana Maria. Ana Maria entrou na cabine e foi vendido um biquini legal. Mas era tão pequenino um biquini que a Ana Maria entrou. Ah, que ficou sensacional. Era um biquini de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mas cabia na Ana Maria. Bom, então, é isso aí. Aqui a gente, as mulheres da Cachaça Animadas, porque tem eu aqui comandando esse grupo aqui, a louca da Cachaça. E amanhã, Aninha, amanhã? Piquise. Todo mundo no Piquise, por uma causa justa. Outubro Rosa, mês de cuidar das nossas maminhas. A partir das 19 horas. E a gente vai lá fazer um efeito incrível pra arrecadar fundos pra uma ONG aqui no Rio de Janeiro. Que vai... Crite beleza. Crite beleza pra deixar as mulheres que estão tratando o country bonitas, lindas. É isso aí, viu? E a gente... Eu cheguei aqui e quero saber o seguinte. Cheguei e cadê a Cachaça? Tem ou não tem nesse lugar? Só que eu quero saber. Porque o que eu quero saber é isso. Eu cheguei e quero saber que tem Cachaça. Tem? Tem. Quem vai ler a carta? A Fátima vai ler pra gente. Ou... Não, então a Ana Maria. A Ana Maria vai ler pra gente a carta. A Ana Maria. A Ana Maria vai buscar o óculos na bolsa. Então é melhor eu ler mesmo a carta. Enquanto elas buscam lá, eu volto. Quem chega? Quem chega? Pois é, eu ia chamar o garçom pra fazer isso com a gente aqui. Ou a dona do bair, alguém aqui que vem ajudar a gente. Pera aí, gente, eu tô procurando. Pera aí, pera aí. Vamos lá. Aí temos a... Ah, não, vocês não vão acreditar. Não. Eu vou ter que mostrar isso aqui em primeira mão. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Caipirinha. Começamos com... Caipirinha. Magnífica. Magnífica. Magnífica safra do óleo. Gente, vocês não estão... Pera aí, olha só. Deixa eu botar aqui, ó. Ah, é. Nossa caipirinha é com magnífica safra do óleo. A gente foi ali no bar antes, reconhecer o terreno. Antes de começar a gravar isso pra vocês. Quando a gente chegou e ficou na fila, a gente já foi dar uma olhada no terreno aqui e a gente viu que... Tá bom, vim almoçar aqui. Ô, querido, vem cá. Ó, vamos falar pro garçom. Tem cachaça aqui boa ou não tem? Tem. Ah, tem. E a louca da cachaça tá chamada. Então, ó lá. Você viu? Até o cara não sabe que eu sou a louca da cachaça. Então, assim, aqui tá bom o negócio. E tem vários rótulos lá. E eu vou invadir o bar lá pra mostrar pra vocês, porque eu sou a louca. Eu vou lá pra matar a cobra e mostrar o pau. É, não é? A Aninha trouxe só uma garrafa de mineiriana. Ela achou que as meninas da cachaça iam beber uma garrafa na praia. Uma a gente derrubou. E aí faltou, né, pra gente continuar bebendo. Mas enfim, detalhe. Tá furada a garrafa. E aí eu vou entrar lá no bar, porque me deixaram entrar no bar pra mostrar pra vocês. Então, eu vou ter que ir lá. Oi, cadê ele aqui? Gente, olha o povo daqui. Cadê aquele nosso amigo que falou que eu podia ir lá mostrar as cachaças? Eu posso... Cadê a... A nossa amiga lá que tava lá? Bom, eu vou mostrar daqui. Não vai dar pra vocês verem daqui. Posso entrar? Como é que eu entro aí, né? Como é que a gente entra lá pra mostrar? Todos os rótulos lá do outro lado. Eu tenho que ir lá entrar lá. Eu quero entrar lá e mostrar as garrafas e tal. Como é que... Mas entrar aqui, só entrar aqui debaixo. Ó, ó, ó. Vai acalmar e você vai lá. Não, mas as pessoas querem ver agora a garrafa. Olha lá, tem a magnífica verdinha lá, ó. Vamos pegar... Vai pegando as garrafas, vai mostrando. Traz os garrafas. Vai levar um banho aí de choupa aí. Deixa acalmar um pouquinho. Ó, tem vale verde também! Olha lá! Ali tem vale verde. Vai mostrar todas que tem pra gente. Não deixaram eu entrar lá no bar. Eu fiquei bem revoltado. Ó, rocinha do meu amigo Antônio aqui do Rio de Janeiro. Uma cachaça carioca também. Traz mais, traz mais. Vai mostrando. Vai mostrando. Ó, tem telura também, gente. Tudo carioca. Só tá mostrando as cariocas. Não, mostrou uma vale verde que é de Minas. Vai mostrando os rogues aí. Negafolô também tem. Negafolô aqui. Ó, Vicente, tem negafolô aqui também. Traz mais. Vamos mostrar pra galera o que mais tem. Tem saiaçu, gente! Mostra esse passarinho aí, ó. Olha, tem passarinho aqui lá de Pernambuco, gente. Tem Baby Care também, presidente aí da convida. O presidente, o senhor José Otávio Dampak, também tem Baby Care aqui. Ó, vamos parar por aqui, porque assim, ninguém mais quer ver. Tem cachaça boa. Traz mais uma. Ah, tem Germana. Mostra a Germana pra galera ver. Ó, Dirlene, também tem Germana aqui, ó. Tem, vai ter, ó. Bom, então é assim. A gente vai comer agora, porque a gente tá morrendo de fome. Depois da praia, depois da festa de ontem. Menino, obrigada. Vamos lá. Estamos aqui no Aconchego Carioca. No Leblon. Como é que é o endereço aqui pra galera que quer vir? Conta. Rua. Guilhermina 48. Guilhermina 48. Guilhermina 48. Guilhermina 48. Então vem pra cá. Ô, ô, doutor Adão. Pedro, tá faltando a Princesa Isabel aqui que não tem ainda. Mas a gente vai ter que ir. Conta. Temos, temos que trazer a Princesa Isabel pra cá. Aqui, a gente tá aqui na fila do serviço. Tá atrapalhando o serviço dos caras. Então assim. Não vamos mais filmar aqui que a gente tá atrapalhando o serviço dos caras. Olha, tem gente. Você gosta de cachaça ou não? Eu não gosto de cachaça. Eu não gosto de cachaça. Não gosto de cachaça. Coitado. Tá perdendo demais. Não sabe que tá perdendo. Mas então, é o seguinte. Tem um pessoal aqui que é muito elitizado. E a gente vai ensinar o pessoal a beber cachaça. E aí, ó. A TAC também veio, ó. A TAC também veio. Ô meninas, e quem não veio? Vem! Vem! Vem!